Paula Rego, a mulher para quem a pintura vinha. Sempre primeiro. Use as ferramentas de partilha que encontra na página. De artigo. Todos os conteúdos do público são protegidos por direitos. De autor ao abrigo da legislação portuguesa, conforme os termos e condições. Os assinantes do jornal aquela que era uma das mais ponto internacionais e reconhecidas artistas. Portuguesas morriam esta manhã em Ponte, Londres, aos 87 anos. Deixe uma obra múltipla e fortemente ponto influenciada pela literatura, pelos contos populares e, sobretudo, pelas suas memórias. Use as ferramentas de partilha que encontra na página. De artigo. Todos os conteúdos do público são protegidos por direitos. De autor ao abrigo da legislação portuguesa, conforme os termos e condições. Assinantes do Ponte, nascida em 1935, em Lisboa. Filha única. Ponte de um casal abastado. Paula Rego recebeu-lhes de cedo. Uma educação angústia chônica que não faltaram também. Ponte. Influência do pai. Os grandes escritores portugueses. A música. Heredita e o cinema. Ponte o pai é, aliás, uma das. Figuras que ponto mais marcaram o seu percurso e a sua personalidade. Um homem que, tal como ela, putou conta a depressão e de quem a pintora dizia ter apenas. Lembranças boas. Use as ferramentas de partilha que encontra na página. Ponto de artigo. Ouvi-la falar do que viveu, como se. Tornou o ponto artista. Dos livros que entraram pela sua pintura. Das histórias que transfigurou a partir dela, sobretudo a... Saia dos seus. Era um privilégio. Um ponto ao prazer. Tantas vezes sujeito a surpresas. Ponto mostram as suas entrevistas. Paula Rego jogava. A ser de uma frontalidade desarmante. De uma honestidade. Quase infantil. Passeando sem esforço ou desconforto. Entra o... real e o imaginado. Servindo-nos em cada desenho. A... Cada gravura. Uma parte da sua memória. Do que... Experimentar. Do que via ou do que levantando. Tempo esconder. Costumava dizer que era mulher. Mãe e... Em... Primeiro lugar. Pintora. Usa as ferramentas de partilha que encontra. Na página. De artigo. Aquela que era uma das mais globalmente reconhecidas. Artistas. Portugueses morreu esta manhã em Londres. Aos 87 anos. Na companhia dos seus três filhos. Confirmou o público. Junto da família de Catarina Alfaro. Curadora. Chefe de art. Casa das Histórias Paula Rego. O Museu de Cascais. Dedicado a esta pintora que começou a trincar Portugal. Pelo Reino Unido. Quando em 1952 foi estudar para. A prestigiada Solace. O Louvre Finiart. Em Londres. Autora de uma obra que se espraia com diversas. Técnicas e suportes. Fortemente influenciada pelo seu percurso pessoal. Pela literatura e pelos pontos populares portugueses e ingleses. Paula Rego está. A par de outra mulher. Maria. Helena Vieira da Silva. Entre os pintores portugueses do... Século XX de Maior Inscrição Internacional. Saus.